O que é isso? Como assim de costume? Muito melhor do que ele merece, você saberia? Sua esposa raje feita uma porta de saia Minha Suétero é uma mulher digna, seu frutinha, uma excelente cozinheira Com um belo faro para as trufas Esse cara está naquele meme lá, boa tarde amigo, tudo respeito com sua esposa é uma delícia Só os comedores de casadas, do outro lado Os tens de vista, há desrespeito Você, guardas virão assim que eu gritar Osh Embaine sua faca, senhora Sou Eivor, do clã do Corvo, a pedido do seu marido Mais daneses Mais daneses Sou Westred, esposa do Lorde de Essex Como deve ter ouvido, o Lorde não está em casa Onde ele está? Morreu, já sabemos Uma questão, por isso lhe chamamos Se conseguir achá-lo, o lembrarei dos seus deveres Ah, isso seria um milagre Seu local preferido é a sudoeste daqui Os campos de lavanda de lá atraem as presas, Deus o ajude Com sorte, ele não foi devorado, mas voltarei de qualquer forma Obrigado pelo follow pizza night Todo mundo que vai caçar nessa época morre É um machaco morrendo do corno É um machaco morrendo do corno É pertinho, dá para ir Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Primeira vez Assim eu já estou jogando há muito tempo Hoje é um jogo gigante Cara, estou jogando mais por ser um jogo nórdico do que por ser um Assassin's Creed Porque, assim, sou muito fã de Assassin's Creed, mas Assassin's Creed não é Achei que essa é mais ruim de achar A caça é um bom esporte, mas espero que o conde não tenha virado preso Nada bom em um acampamento tão ensanguentado É de lei, todo mundo que caça nesse jogo morre, eu não sei como Ah, eu tento jogar esse tempo também, estou tentando Na medida do possível Foram atacados por um bicho, algo forte o bastante para matar um cavalo Um urso Animais grandes deixaram pegadas na grama Os restos mortais do grupo de caça, esse foi trucidado por um animal grande Os caçadores foram presos de um ou dois animais Só espero que Birsten ainda esteja vivo Seja meus olhos, Sony Ah, então tem cara que é imune a taxterra, foi uma merda É você, amigo Existam Existam Vare sua arma, ou aceite seu destino como banquete de urso Ha! Sua arma acerta em cheio Solar aqui Poxa, quanto fraco é essa parte traseira, velho Não os deixe atacar você E então O que eu disse? Voadora, foda-se Você já trucidou homens suficientes hoje, Ferro Faz o sangue fluir Boa luta Eu não teria sobrevivido a essa emboscada sem você Lógico, não faz nada Como é que vai sobreviver? Dois ursos No seu lugar Sem dúvidas Estrid Preferiria suas patas de veludo Do que minhas mãos calejadas Então Quem é você? Mercenária? É, me chamou, tô aqui, né velho Sou Eivor Do clã do Corvo Você sugeriu uma aliança em troca dos meus talentos únicos Céus, claro Vamos voltar pra Colchester agora mesmo e falaremos mais sobre o assunto delicado em questão Que bom que respondeu aos meus chamados Não esperava uma lutadora tão habilidosa Foi bom eu chegar bem na hora Você perdeu muitos nessa caçada Todos bons homens Terão os ritos adequados e suas famílias serão bem cuidadas Seu povo sacrificou muito pelo seu esporte Pois é Não é bálsamo pro meu coração torturado Por que me chamou aqui? Acredita em amor verdadeiro, Eivor? Ai meu Deus Já amei Mas verdadeiramente Mas verdadeiramente Um anseio Queimou no seu peito Uma dor suave e persistente Paralisando com sua aferroada A dor suficiente na batalha Não a procuro no amor Eu anseio A emoção de uma luta vencida suavemente Falta fogo na minha esposa É um peixe fora d'água Fria e morta Puxou uma faca assim que eu entrei Ela demonstrou dedicação quando a conheci Mantendo os tens na linha Oh, eles a amam, é verdade Alguns com devoção demais E eu não tenho sido um marido bom e atencioso Eu sempre fui um ganso depenado no amor E um péssimo governante pra completar Forte deve ser a mão que conduz o barco, Birsten Minha mão preferiria puxar o cabelo Melhor usar cabuz aqui Bem feito Meus olhos se estreitando ao avistar a caça Sim, uma coroa pesa muito na cabeça Então vamos correr livres pelos bosques Como fazem os lobos Viver da perspicácia Rondar, perseguir e comer Você tem um jeito romântico, Birsten Não se preocupe Os guardas não incomodarão quando me acompanhar Pois é, eu recomendo isso Você acha que sou capaz de me preocupar? Você construiu sua cidade sobre as ruínas de outra? Não, os pedreiros estão alheios aos anais do tempo Muito à frente dos casebres saxões de Pauapique Tenho ambição pra construir um grande palácio Com mosaicos e jardins agradáveis O que lhe impede? O que impede a todos menos as mentes mais criativas Moeda, imaginação e talento E o seu povo? Essex está feliz? É uma pergunta que nunca pondero de fato Eu imagino que sim Eu espero que sim Alfred acha que governo como uma galinha sem pincos Agitada e cacarejando só pelo jantar do fazendeiro Ele interfere? Não, ele desaprova Não é infinitamente pior Mas olha Estamos chegando no salão Devo enfrentar os lobos à minha porta Antes de discutir seu favor a Essex Talvez eu possa acelerar seus negócios Vai ter que pegar a brejo pros caras aí Eles falaram que tava sem Pronta pra me ajudar a combater as lanças de desaprovação? Desde que falem suas angústias aconselharei se puder Tinha um cara que reclamou pra mim e eu matei Que gojeia no seu ouvido? Apenas uma conselheira Para ajudar Essex a navegar por suas tempestades Muito bem, meus caros irmãos Adred, talvez você deva começar O que o aflige? Você é uma desgraça, Vista Não consegue nem bebedar alguém numa taberna Os homens de Alfred estão rastejando por Essex O rei Alfred, é Embora esteja no direito dele A presença constante dos seus homens é um problema Ah, puta, com tempo é foda É, a segunda é boa Alfred logo ficará entediado Ele tem peixes maiores pra fisgar do que os que vivem nesse remanso Suas forças só estão aqui por causa do sequestro fracassado de Estred Agora que ela está segura, logo vão embora E você, White, o que me diz? Seus preparativos pro festival de lamas? Como pode pensar em gastar tanto quando seu povo passa fome? É, contribui, né? Ele deveria pôr a própria mão na bolsa e contribuir com moedas pro festival Sim Você se preocupa com o custo deste festival que agradece a Deus por nossa boa colheita? Então contribua com suas moedas E Alfred? Choraminga feito uma catela como o Adred? Sabe o que penso, Vista O Ferd Como podemos dar homens a Alfred para suas guerras quando a colheita sofre dia após dia? Hum Os campos não serão nados se suas terras forem tomadas É verdade Eles não defendem sua terra? Vai precisar dos homens que tiver para lutar nas guerras futuras Os daneses são uma ameaça quando provocados Se não são aliados, devemos lutar, senão perderemos nossas terras Pronto Não respondi a todas as suas perguntas? Você é uma mancha nesse condado, Pestra Inútil Inútil? Isso mesmo E ainda assombram o meu salão? Fora Eu não tenho tempo para suas querelas Eles pararam de tagarelar Um ótimo resultado, Igor O espírito do equilíbrio Uma mão firme é tudo de que precisa, Vista Seja no arco de caça ou no leme Toda essa conversa sobre caça me faz desejar os mosques Sua esposa o aguarda, Vista Não está preocupado que outro homem encharque seus lençóis com o suor dele? Tch! Ha! Ela faz o que quiser Como eu Mas você... Gente, que que é isso? Casa de família foda aqui, velho Você fez o impossível, Danesa Devolveu meu ganso errante para sua gaiola Minha fútil amada, seu semblante tempestuoso nubla o sol do meu retorno Seus tens beberam a cerveja que o abade nos deu Tudo Essa é uma tragédia que meu coração não superará facilmente Se ele me olhasse com a afeição que demonstra quando caça cervos Nosso casamento poderia ter sobrevivido Ahn... Tá, o que você quer que eu faça, amigão? Então, o que precisam de mim? O assunto é mais do coração do que do estado É o famoso poliamor, né, né, Leandro? Poliamor, os dois guias A paixão que tinha entre nós se transformou em brigas há muito tempo Teríamos nossa liberdade, Eivor Eu da minha esposa e minha esposa de Essex Sou muito afiada para a tarefa tão delicada Por que não se separam e pronto? Ah, se eu fosse danesa e divórcio fosse simples como degola Mas não é tão fácil assim A gente já sabe que Deus não permite Se bem que o Eivor não sabe, eu sei, né A gente até sabe que não existia ainda a igreja anglicana que foi a primeira que deixou fazer isso Casar com duas mulheres ou ter divórcio Então vamos lá Se Deus não permite Seu Deus não permite maridos e mulheres se separarem? Nosso Deus, nosso rei Há muita coisa atrapalhando um rompimento feliz Nosso casamento foi arranjado, uma necessidade política Não é fácil de rompê-lo Expliquem-se de forma clara que eu farei A poesia aqui fere os ouvidos Tínhamos um plano, bem simples Uma mulher perdida e uma encontrada Há um tempo pagamos um danês para me sequestrar e me levar em segurança até Francia Como vê, ele não o fez Ele foi bem minucioso em outros aspectos Alguns noruegueses são rápidos em aceitar moedas e lentos em as merecer Se eu prometer, será feito Podemos tentar o sequestro de novo? Quase tudo está planejado Só precisaria de um supervisor mais confiável Deve ser um negócio ousado Barulhento e visto por todos Durante o festival de lamas? Camponeses felizes e guardas com olhares vagos Pro seu retorno precisaríamos de um barco veloz e um capitão para deixar a Inglaterra Podemos ver com ele Pensei que seus marinheiros seriam inúteis Me encontre no mercado, Eivor Nossos convidados indesejados querem comida e cerveja para se acalmarem Minha esposa é uma anfitriã atenciosa, Eivor A única coisa é que mantém meus tens na linha E a mulher encontrada? Um broto de maio, álfida, minha paixão de infância Eu a deixei há 20 anos em Molden para casar com minha pera espinhosa Vinte anos? Uma brasa tão fria pode ser reacendida? É uma esperança É preciso atiçar a chama Encontre-a, leve-a para o meu chalé no lago e acenda uma fogueira Saberei que devo ir Creio que ela morava na última casa em Molden Um lugar amável onde belas memórias foram criadas Farei como pedem e pedirei a Freya por sucesso nesse jogo amoroso Boa sorte, Eivor Rezo para que encontre minha álfida Com um bom rosto e anseio no coração E agora? Devo procurar a álfida primeiro? Ou encontrar a Estrid no mercado? O que estiver mais perto As coisas que a gente tem que resolver né velho Meu Deus do céu Podia estar lá brigando com o Fenrir, dando porrada, foda-se Eu estou aqui resolvendo o corno manso da pior espécie Deixa eu ver aqui É, eu não duvidaria não velho Vou falar que a mãe é primeiro aqui, depois a gente fala do cara É, eu não tenho medo Tipo, eu não quer dizer, vou falar do cara Eu tenho medo Porque eu tenho medo Ok, eu tenho medo Tipo, eu tenho medo Eu não tenho medo Eu tenho medo Eu não tenho medo Eu tenho medo Algumas rosto Esse lugar já deve ter sido impressionante, muito tempo atrás. Ah, tem essa coisa da Alfa Faiat, é verdade. O que você achou de missão estranha, velho? Mas é tudo side, né? Você não precisa fazer. Aí está você, hein? Vim ajudá-la primeiro, seu pedido parecia urgente. E agora, meu casamento aguarda sua espada de executor. Não será estranho deixar esse lugar? Você viveu aqui metade da sua vida. Sim, mas o que me prende aqui? Uma união sem amor e os montes de terra de dois bebês que nunca respiraram. Caralho, ficou pesado do nada, bagulho. Isso foi de 0 a 80, muito rápido, velho. De casa de família para dois bebês nat mortos, meu Deus. Calma. Calma se vocês cuidam. Tá, vamos falar do plano. E o nosso plano, sequestro no Lamas? É um banquete cristão? Sim. É uma noite maravilhosa. Uma benção acolheita. Cheia de frutas e fogueiras, bebidas e danças. Folhões com mentes turvas e olhos brilhantes. É bom para nós. E o barco que vai levá-la para casa? Eu conheço o barco certo. E o seu capitão está cheio de ardor. Venha, eu te levo até ele. Ok. Esse capitão, quem é? Nada mais do que um garoto no seu 17º ano. Cheio de bravata juvenil. Um saxão? Daneses. Embora Edred o chame de exploradores. Ele diz que estão aqui para roubar a Inglaterra. Alguns, talvez. Mas eu vim para ocupar um pedaço de terra. Não tenho tanto interesse em voltar para os invernos na Noruega. Noruega? Deve ser linda, rigorosa e apavorante. E muito fria, o norte congelado. Tão fria que a luz suspensa nos céus. Uma estrada para as valquírias carregarem os guerreiros mortos para o seu banquete eterno. Um banquete eterno seria um fim feliz. Melhor comparar isso, porque não tem nada para fazer, né? Chegamos. Isso é um bordel? O nome do capitão é Holford. Holow, na minha língua. Conte-lhe sobre o novo plano e concorde com qualquer recompensa que ele exigir. Talvez precise convencê-lo. A relação estremeceu um pouco da última vez. Farei ele aceitar por força ou persuasão. Esteja pronta para o meu sinal no festival de lamas. Ué. Mas essa porta não abre. Holow? Gente, o que está acontecendo ali dentro? Por favor, eu sou só um pobre irmão cristão sem mais nada para dar. Tem alguém na porta, Holow. Oh, é aquela una que eu pedi? Estrid me enviou. Ah, é mesmo? Presente de despedida para o homem que abalou suas estruturas, é? Não, eu vim buscar você. Pode esperar? Ei! Traça aquele lá chamado Rolo. Os homens do rei querem perguntar umas coisas para ele. Não, 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 não. É amigão. Só um segundo. Bom dia senhor. Entre. Nossa! Caralho! Anda! Anda! Uma ajudinha aqui! Daneses do caralho! Abrem a porta! Ah, muito bom! Chaya! Agora! Venha comigo! Achamos seu equipamento, Danisa! Seus amigos estão todos presos! Ninguém vai te ajudar! Rendam-se a Rolo Pernas Longas! Rolo Pernas Longas! Famoso tripé! Fala aí, Pernas Longas! Fala aí, Pernas Longas! Estrid não mentiu! Você tem ardor! E quem é você para Estrid? Só uma amiga! Eu sou o Eivor, do clã do Corvo Norueguesa pela música da sua fala Então precisa me perdoar Os saxões sabiam do meu acolhamento O quadrupede é foda, né? Eu estava bêbado e deixei meus guerreiros pra trás Vá até eles se precisa Só me diga onde encontrá-lo Temos muito a conversar A nordeste daqui, perto da boca do rio Siga-me ou venha quando puder Já ouvi Situação, hein? É, eu também acho que é o rolo do vikings Afinal ele depois vai pra Vlândia, né? Pra Vlândia não, pra Normandia, como você falou aí Eu não fiz nada, velho Eu não fiz nada Onde eu acompanho dele? Tá, um pouquinho rolezinho Esse cara odeia muito o Eivor Em todos os lugares, né, velho Tanto doido isso Tipo, a pressão de ar-de-caval é a coisa mais assustadora que acontece na cidade, tá querendo? Você pegou o cavalo, né? Olha lá, olha lá, pressão de ar-de-caval Não, pega ele, pega ele, imediatamente Para, para! Faz sentido, velho Daqui eu vou ter que descer Porque tem que escalar a guia E aí, galera, tudo bem? Quer ficar livre? Obrigado, muito obrigado, camarada Vai ser um chão, vai quebrar! Acabou pra você! Divertos Divertos O que é isso? Por que estão amarrados? É pior do que eu temia Tantos dos meus se foram E o resto se pegando pelo pescoço Eles acham que o membro do clã é um traidor? Lork e Gerhild estiveram a temporada toda ao meu lado Não gosto de duvidar deles, mas levaram o meu pessoal e o meu navio se foi Se o traidor está vivo, vocês estão em risco Vou falar com eles Os inocentes não tem nada a esconder Muito bem Mas não deixe Lork cochichar mentiras pra você Enquanto você bebia e se divertia? Gerhild, né? Sim Irmã escudeira de Rolo Eu o servi com orgulho e fidelidade Você acha que eu o traí? Eu não acho nada, mano Eu tô aqui pra isso Quem é você pra Rolo? Sou sua escudeira Enquanto a Inglaterra e aquela bruxa franca não o desviarem do verdadeiro caminho Nosso povo merece o melhor Percebo inveja, mas de Estrid ou Rolo não sei dizer Não sabe nada, sua enxerida Me preocupo com meus camaradas daneses Não encontrará traição aqui Você não estava durante o ataque dos saxões? Eu estava caçando Tem presas nas árvores ao redor e nosso povo precisa de carne Qual era a sua presa? Coelho pro cozido O favorito de Rolo É tudo por enquanto Enquanto você bebia e se divertia? Lork, sim? Qual é a sua história? Quero ouvir a minha história? Então me traz um caneco de cerveja e conversamos de igual pra igual Se não, pode ir à merda Onde você estava? Onde estava quando os saxões vieram? Caçando coelhos, não? Eu já enchi o saco de cenouras e nabos Daí ouvi Gerhilde gritando e o circo pegou fogo Viu alguma coisa? Chegou a ver alguma coisa? Gerhilde falando com o saxão Não consegui ouvir, mas não era nada bom Tenho certeza Porque eu acreditaria em você? Pode estar mentindo para se salvar Pergunta pra ela Diz ser leal a Rolo Mas eu a conheço desde bebê Cheia de despeito e ambição Sempre foi assim Há quanto tempo sua espada serve Rolo? Fiz um juramento ao seu pai Se isso significa limpar a bunda de Rolo até eu morrer Que seja E se Rolo morresse, o juramento estaria cumprido Deve estar cansado de batalhas Um dia comerei no salão de Odin Mas sem a mancha de desonra nas minhas mãos É o que preciso por enquanto Enquanto você beber Gerhilde, podemos conversar? Lork acusou de traição Ele viu você com o saxão Lork? Acredita naquele caquético? Seus ossos desabam e sua mente vagueia com a idade Ou ele chafuda a inveja Pode escolher Eu não faço ideia, gente É tudo por enquanto Enquanto você bebia e se divertia, Rolo Os saxões nos atacaram E esses dois tinham subido Você tomou sua decisão? Eu não faço ideia, maluco Ah, tá, é isso que eu descobri Gerhilde alegou estar caçando Lork também Coelhos Ela raramente caça Atira mal desde que éramos crianças Sua irmã escudeira está com inveja Acha que você abandona o povo dormindo com o inimigo Ela sempre teve ambição Mas aceitou minha liderança Jurou pelo seu escudo Lork a viu com o saxão Ela disse que era seu amante E ela me repreendeu várias vezes por levar Estrid pra minha cama Não achava que era uma hipócrita Lork disse que estava caçando Mas estão cheios de coelhos frescos Por que mentiria? A menos que tivesse algo a esconder Ele está cansado do juramento E com sua morte, estaria livre Ele ficou velho e fraco Mas serviu bem ao meu pai Eu o libertaria sem derramamento de sangue E aí, gente, o que vocês acham? Eu não faço ideia, mano Pensando bem Talvez haja mais coisas a descobrir Deixa eu ver se tem alguma coisa em volta aqui Talvez encontre evidências pra avaliar as histórias Enquanto você bebia e se divertia, Rolo Os saxões nos atacaram E esses dois tinham sumido do mapa Ninguém nos traiu, Akra Gerhilde é minha irmã escudeira E Lork serviu bem ao meu pai Parece que os saxões não mataram todo o clã de Rolo Não precisa caçar quando o acampamento está abastecido Pois é, isso já mata as duas histórias Se você mandar lá no Discord, eu faço Pitor, normalmente no final de semana eu mato aquele canal inteiro lá Parece um bom lugar pra se esconder Um lugar pra esperar o ataque acabar? Tem um canal lá pra react, você manda lá Aí normalmente eu assisto no final de semana Durante a semana é uma live muito curta pra fazer isso Deixa eu perguntar de novo Tá, então seu árabe foi pro caralho já, senhora Lork Mentira, achei pilhas de caça aqui perto Suficiente pra alimentar a todos por dias Eu falei, estava caçando Se continuar com essa história, falo pro Rolo cortar sua cabeça Estava dormindo na floresta, não? Ouvi uns saxões andando pelas árvores e me escondi Não sou tolo para enfrentá-los sozinho É o que preciso por enquanto O que mais? O que mais podemos descobrir? Acho que não vai ter evidência tão longe assim Deixa eu falar com a cara de novo aqui Você tomou sua decisão? Garfield alegou estar caçando Lork também Ela raramente caia Sua irmã... Ela sempre teve... Lork é a Vilcon E ela me repreende Porra, bicho Talvez haja mais coisas a descobrir Assim O cara parece estar mais de saco cheio, né? Mas se ele se escondeu Sendo que ele é o guarda do cara Isso... Os dois estão mentindo quando caçar Ela que foi dar uma E o outro que se escondeu Que não queria morrer Se ele não queria morrer Ele não quer ficar livre do cara aqui Ele pode se livrar morrendo Mas se o cara morrer Ele também fica livre Pô, eu não sei Eu tô tendendo a ir pro cara, velho A menos que alguém mude me de ideia aí Alguém tem alguma opinião? Estou aberto às questões Evidência não tem mais Parece que os sacções não mataram Todo o clã de enrolo Eu acho que não tem como fazer os dois morrerem Por que o Ivor tá falando isso? Parece que ele não matou todo mundo Estou vendo mais ninguém? Será que na água tem alguma coisa? Aqui perto? Sei lá, vai que o cara veio apagar a evidência aqui É, acho que não tem mais nada de evidência mesmo não Pô, aqui é esse açaí merda então Isso é um porco? Eu achei que era mais uma evidência Me mostra o que tem adiante Porra, meu Olha só Não consegui falar com esse cara aqui Que tá no banco Não Top É muito modo foda-se Cara, eu acho que Eu não faço a menor ideia na real Ai, velho Eu não faço a menor ideia É foda, velho Assim, a gente sabe que vai mudar nada Não vai mudar nada Essa pica não é minha Que tinha que resolver É você mesmo Chegou a uma conclusão definitiva? Sim Cheguei nada Puta, a verdade Isso aqui me quebra Ai, puta Calma aí Pensando bem Talvez haja mais coisas O cara me dá uma verdade E me quebra Não, calma lá Eu tenho que tudo se açaí melhor aqui É muita pressão pra mim É tudo Lork Eu sei lá qual que é a verdade É o que precisa Vamos ouvir Vamos ouvir de novo Os fatos Essa terra e aquela bruxa franca Não o desviarem do verdadeiro caminho Nosso povo merece o melhor Percebo inveja Mas de Estrid ou rolo Não sei dizer É, esse argumento aqui não diz muita coisa Não sabe nada, sua querida Me preocupa Tá, esse aqui não me diz nada Lork a acusou de traição Ele viu você com sacção Lork? Acredita naquele caquético? Seus ossos desabam e sua mente vague Tá, aqui ela duvidou do que o cara falou Mas depois ela confirma isso Tá mentindo Encontrei pilhas e pilhas de caça Você tem mais astúcia do que seu rosto sugere Fui encontrar um rapaz de um vilarejo vizinho Rolo não é o único que flerta com os locais Nesse argumento aqui do segundo Ela fala Ah, você acreditou nele? Nada vê isso daí Aí ela fala Ah, realmente eu fui Aí nesse daqui Chegou a ver alguma coisa? Garilde falando com sacção Não consegui ouvir, mas não era nada bom Tenho certeza Porque eu acreditaria em você? Pergunta pra ela Diz ser leal Há quanto tempo sua espada serve rolo? Fiz um juramento a seu pai Se isso significa limpar a bunda de rolo Até eu morrer Que seja E se rolo morresse O juramento estaria Um dia comerei no salão Mentira Achei pilhas de caça aqui Eu falei Estava caçando Se continuar com essa história Falo pro rolo cortar sua cabeça Estava dormindo na floresta, não? Ouvi uns ações andando pelas árvores E me escondi Não sou tolo para enfrentá-los sozinho Cara, é a mina É a mina Confia Confia É o cara É a menina Certeza Certeza É ela Não tem como É ela Se tiver errado Foda-se É a Gerhild Gerhild O traiu Não Não é verdade Rolo Eu imploro Me deram pouco para trabalhar aqui, senhora Me desculpa Bonk Morte vergonhosa Em solo Sacção Sangrento Ambos tinham motivo para trair seu Yao Mas somente um teve a frieza de fazê-lo Pois é Espero ter escolhido bem Pois desnegou o lugar no meu salão O que eu tenho a ver com isso, cara? O salão é seu? Não pode abrir banquete em Valhalla para um pérfido Ela sempre foi invejosa Reclamando de todas as minhas decisões Não há nada mais a ser feito Mas seus guerreiros podem estar Não tinha mais nada para investigar Eu precisarei da sua ajuda quando estiverem livres Tenho um acampamento sacção com uma doca no Porto Walton Talvez tenham sido levados para lá Sempre soube que tinha algo errado com ela Me poupe das suas palavras tristes Meu coração está partido Vá, casse algo útil para fazer Ouvi falar de um lugar mais seguro que este ao sul de Golchester E se formos dar uma olhada, que tal? Lamento pelo sofrimento do seu povo Obrigado, Eivor Tenho muito a pensar na nossa viagem Vou deixá-lo com esses pensamentos Então tá bom, né? Assim, tinha pouquíssima evidência para trabalhar É difícil saber a verdade definitiva Porque palavra por palavra Não dá para você falar nada Os dois mentiram no argumento Acho que na balança o dela mentiu mais Se tiver errado também foda-se, não vai fazer o pico Boa tarde, senhores É melhor que não me vejam por aqui Homens de rolo Presos como galinhas Vou precisar achar um lugar para me infiltrar aqui A porta da frente não é um deles Mas aqui é É, o Odin só apareceu para dar a resposta Nossa, é merda, é porque é sua, hein Ajudar ninguém quer Ou a sensação Deixa eu crystallizar Onde está vem Onde está Fazer um Ah, colega, tenha minha gratidão. Vamos dar aos corpos um banquete de sangue e sacção. É, provavelmente esse stealth foi no diretor lá, a gente vai ter que matar todo mundo agora. Esse aqui brincarão de tirar o alvo com ele. Cara, na hora. Na hora. Então, né? Então, né? Então, né? Tá com medo de ir pra cá, é? Deixa eu levar ele aí pra vocês. Vamos, gente. Vamos lá. Agora saiu. Caramba, eu gosto de matar todo mundo. Bom. Cadê a chave? Vamos lá em cima. Como que eu entro nessa torre? E... Ah, na verdade eu já sei. É um lugar que eu não desci. Cadê a chave? Ah, na verdade eu sou. Ah. 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 Oh! Que enjubufado! Que delicia! Oh! Ah! Hum! 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 O que é isso? O que é isso? Os homens estão livres. Agora vamos tratar sobre o sequestro. O que é isso? 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 É isso aí O que é isso? O que é isso? Essa missão já da pra ir Boa noite. Bem na canela. Um balde d'água derramado. Alguém estava com pressa. Tudo bem, gente? Tu feias, Afterlan! Jesus! Me deixe em paz, belicoso! Você pegou minha irmã! Não basta? Trégua, rapaz. Não estou com esses homens. Vim falar com sua irmã, só isso. Uma danesa em Essex. Que dia repleto de pressagens e acontecimentos. Cadê ela? Sabe onde estão mantendo Alphida? Outra estadia por cortesia do rei. No campo prisional de Brentwood, bem pra oeste. Vou levá-la pra casa do lago, ao norte de lá. Encontre-nos lá. Se promete encontrá-la, eu irei. Então tá bom. Montaria não disponível. Onde que é o bagulho? Nossa, longe pra ganhar aranha ali. Condicado. Vai ver tudo aqui. Meu Deus Gonnaias! Vou-lhe-lhe. Carta-ela! Vamos lá. Vamos lá encontrar a cidadã. Se vocês tivessem uma prisioneira, onde vocês deixariam ela? Eu apostaria... Oxi, não tinha arquivo nenhum aqui. Como eu estava dizendo, eu apostaria naquela casa do meio, que seria mais fácil de ser vigiada. Mas eu posso estar enganado. Vamos ver. Esse cara pegava fogo aí sozinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ali ó. O Cusineiro ali. Também tem um cara bem fortinho ali para guardar. Provavelmente ele mesmo. Tá, vamos pegar esse cara aqui agora. Vamos lá. 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 É bom pegar fogo, amigo? Pô, aqui era bicho selvagem, vídeo soltado Nesse caso Agora é National Geographic aqui, velho Meu Deus, é total National Geographic, o bagulho Deixa o bicho aí, o jeito feito isso antes Se eu soubesse que eram bichos Vai por trás e dentro Vai por trás e dentro Eu acho que o Javali ganhou aquela briga ali Se eu fosse apostar o Javali ganhava Ah, como o cara viu, tá brincando Deve ser a amada de Birsten, Alfder Não é destruíram por dentro Não é destruíram por dentro Não é destruíram por dentro O que é o Javali? Oi, tudo bem? Tem dois que lutem ali, Flumin Nossa, tem três chaves, é isso mesmo? Essa chave deve abrir a jaula de Alfder Nossa, essa também é bonita Nossa, essa também é bonita Tempo que admitir Não é destruíram por dentro Ei, Fruz, aqui, venham comigo Essa chave deve abrir a jaula de Alfder Saúde Saúde Agradeço por isso Agradeço por isso Estou aqui pra te soltar Eu não consigo andar Meu tornozelo Eles não foram gentis comigo Então eu te carrego Quem é você Que arriscou tanto pra me salvar Uma amiga Meu Deus do céu Ela morreu Nossa, agora, nossa Ela morreu Ela morreu Ela morreu Ela morreu Eu consegui pegar ela na água Ah, consegui Ok Eu acho que meu chat travou Deixa eu ver se a live travou Será que ele é meio bug de ontem Tá, o chat A chat travou Mas minha live Não Então, seguimos Quase afoguei a senhora sem querer Desculpa Quase afogado Eu já acabei de saber o que ela. Meus ossos doem! Graças aos santos! Você está aqui, irmã Sun, salva! Mais ou menos, né? Mas já falando sobre isso. Descanse agora. Logo você estará de pé novamente. Porra, logo? Já passou 80 dias aí. Não, vida! Machucaram você? É preciso de muitos cagalhões para me subjugar. Espancar um menino quase até a morte por roubar um pão? Eu não vou permitir. Barrigas doendo não são nada para esses mercenários. Eloridge, preste mais atenção no mundo. Ele é cruel e sombrio para quem não consegue se impor. Pálfida, podemos conversar? Ele é um bom menino. Mas sem um pai para guiá-lo, acabou mais sensível do que eu esperava. Eu vou dizer quem me mandou, né? Estou aqui, a pedido do Conde Birsten. Ele se pergunta se você o amaria de novo. Amá-lo? Bom e velho Birsten, ele lembra. Sim. Eu pensei nele algumas vezes. Mas com meu irmão para criar, eu não podia passar a vida nas nuvens. Ele só pensa em você, Alfida. E com sua esposa Estrid voltando para a França, ele me mandou encontrá-la. Como funcionaria entre mim e ele? Sou uma mulher pobre. Sempre fui. Mas o Conde... Ah, Deus me ajude. Vou lhe dar uma chance. Como não poderia? Céus! Ele virá se você chamar. Ao acender a fogueira, ele cavalgará até aqui. Elurich! Venha sentar conosco. Tenham algo para dizer. Já acendeu a fogueira, então foda-se. Minha... Minha flor de maçã. É mesmo você? Sim. Embora corvos tenham deixado arranhões ao redor dos meus olhos. Ainda são radiantes. Como quando éramos crianças. Eivor lhe contou tudo? Sim. Contou. E você me aceita, amada? Meu coração parece que vai explodir. Calma, amigão. Tá muito... Tá muito... Tá muito emotivo. Calma. Dê tempo a ela, Birsten. Uma paixão reacesa na pressa logo virará a brasa. É claro. Você tem toda a razão. E temos a vida toda para recapturar o que foi perdido. Tá muito emocionado, né? Espero que não demore tanto. E esse rapaz é Elurich, irmão de Alphidra. Olá! Vossa... Vossa magnificência. Sou Birsten. Nada mais, nada menos. E você é um belo rapaz forte de... Que idade? Dezenove. Ele é a única família que tenho, Birsten. Se eu ficar, você precisa nos acolher no seu coração. Metade do nosso acordo está feito, Birsten. Voltarei com notícias da outra metade. Vamos sair de Maldem? Vocês vão, meu rapaz. Pra morar comigo em Colchester. Talvez eu te ensine a alegria de caçar. É, lembra a alegria de você quase morrer. Antes de ir, Elurich. Eu sugeriria uma longa caminhada ao redor do lago. Hoje tem, hein? Hoje tem. Melhor deixá-los no seu reencontro. A próxima parte desse drama é o sequestro em Colchester. Querido Birsten, eu não acredito que você viria depois de todos esses anos. Nunca parei de pensar em você. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, já parou de falar. Agora vamos resolver esse rolo aí, né? Ai, piadas. E depois dessa missão, o Fenrir me aguarda. Iremos resolver nossas diferenças. Agora com 200 de poder muito mais forte do que a última vez. Com certeza não fará nenhuma diferença. Mas estou muito mais forte. A live está mais 18, cara. Relaxa. Não tomei bando no YouTube nem na Twitch por jogar The Witcher, que também tem peitos. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Olha os caras, olha. Eu estou literalmente fazendo nada. Eu estou de bolaça na minha vida. Eu vou passar andando. Eu já sou suspeito. Porra, velho. É foda, né? O preconceito com os assassinos aqui, que nem sou assassino, né? Se eu fosse, eu até entenderia. Mas eu não sou. Não posso fazer nada, velho. Não posso perceber? Não posso fazer nada. Cadê? Pula da frente ele vai rolar não! 10.8 milhões pode trabalhar no centro da tonalidade. O que é que faz? Tem a mesma coisa que deixei. Sonny, vá à minha garota. Vá a garota. 47 milhões de reais. 47 milhões de reais. 47 milhões de reais. É algum lugar daqui. O que é isso? É o Burning Man Festival? Vou pegar fogo no cara ali. Como está seu pessoal? Recuperados e prontos para o que a noite reserva? A traição de Gerhild os avalou. Poucos se surpreenderam. Só que seus atos nefastos tomarão um rumo tão brutal. Deixe isso para lá. Estamos prontos. Para o que der e vier? Vamos lá. Aguarde meu sinal. Quando eu abordar Estrid, é a sua hora. Eu sou o seu machado, Eivor. Já vai cair a noite. Então será nosso momento de atacar. Tô louco, metade de dia ainda. Jogada para uma taverna, foda-se. Seguestre Estrid. Seguestre Estrid. Vamos sequestrar. Vamos sequestrar. E vou levar o que der e vier? Tô louco. Tô louco. E vão ter e eu. Vamos sequestrar. E vão ter efeitos. O que tem alguém que desbrou. Agora não se acelerou. Não se acelerou. E vão ter efeitos. Não se acelerou. Aqui está tudo. Vamos ver. Nossa vida aí na próxima! Pô, será que você vai voltar pra aí, velho? Ai, foda, velho Eu ia fazer um bonito aqui do banquinho, ia ser muito legal Tem guarda pra caralho aqui, velho Esse guarda vão sair daqui, como é que é? Vocês saem daqui, guardas? Ou vocês vão ficar aí pra sempre? Fazer nada É sobre isso Minha filha fica parada Peguei mesmo, foda-se Estão me rapitando! Rapitando! Guardas! Guardas! Estamos rapitando ela Vão, 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 vão Não, velho Desista, danesa tola Guardas! Oh, que infortúnio Me largue Pela barba de ordem, você não engana nenhuma criança Tire a mão de mim Não, velho, pra botar no cavalo Não, velho Que sofre Ah, deve sair, deve sair, deve sair, deve sair Nenhum saxão vai me salvar Oh, e agora? Quem poderá me deter? Caramba 50 guardas aqui, velho Descente, descente, descente Tire a mão de mim, danesa imunda Pirstan Amado, amado Caramba Não consigo botar no cavalo que não aparece a opção Inferno Ah, foda-se, cavalo Sério, você é muito inútil, velho O cara tá me seguindo aí Não esquece Vou desmaiar por puro temor disso tudo Difícil subir aqui com uma mulher nas costas, né velho Caralho, minha perna Fica parada Guardas Guardas Ah, que adianta se chamar montaria Se é montaria que é aí na sua frente, né velho É muito bom Tem cavalo em nude pro caralho, hein Estamos seguras Acho Não é? Ah, que emoção Meu coração disparou Agradeça por ainda bater Seus gritos atraíram metade dos guardas em Colchester pra cima de nós Eu queria fazer uma boa atuação Meu pai sempre dizia que eu era uma boa atriz Não vou negar seu entusiasmo Você não se divertiu nenhum pouco Não Raptar uma princesa? Me empolgou, sim Uma mulher luta bravamente contra seus raptores Não me empolgou, não Não me empolgou, não Do nada, spawnou quatro caras ali Do nada, spawnou quatro caras ali Isso aí Ah, caralho Você se saiu bem, Rolo Você e seu pessoal prontos pra zarpar? O filho de Loki agita as águas entre os litorais Precisaremos descansar enquanto aguardamos um tempo melhor Cuidado Os soldados de Alfred vão procurar por Estred Mesmo se Birstan não o fizer Agora não é hora pra essas preocupações, Eivor Vamos comemorar Vamos servir hidromel Minha filha, controle suas pernas Me respeite que eu sou noivo Tô aqui trabalhando Honesto Me respeite Tô aqui trabalhando Honesto Opa, tem tesoura aqui Espero que o tesouro não seja o que ela me ofereceu Opa, não vai deixar o outro dia Não vai deixar o outro dia A galera que tava sentada na escada aqui ficou em choque Opa 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 Põe esse daqui Cadê? Vou lá na barraca, quero ver o que vai dar Vou lá na barraca Vai ver ela vai me oferecer uma caixa de bia, sei lá Onde que é? Aqui? No meio do nada? No meio de todo mundo, quer dizer? O que tenho pela frente No meio de todo mundo, senhora Uma velha vida retomada Minha velha vida Francia Bom dia Sinto como se estivesse sonambulando esses últimos anos Esperando algo me sacudir para acordar Ahn O Rolo vai te acordar? Com a sua incrível Né? Quer dizer Rolo não é o homem para acordá-la Ele ama você Rolo ainda é um menino com sonhos fúteis Mas ele é honesto Ele poderia amá-la se você desse uma chance Daria um belo par Ahn Você não me conhece, Eivon Bom pedi que eu ablicei Venha Está frio Vamos nos juntar aos outros perto da fogueira É, filha, ainda dei um fora com classe Vim para o encontro e dei um fora com classe ainda Você toma vergonha na sua cara, minha filha Ahn É, vamos dar uma fast travel aqui É, tem que olhar tudo né Fazer o que? Os caras trancam a maior porta aqui Que não sei o que, parece um banco O governo Acho que a galera não fabricava cadeado em massa assim não Ok Ok Fica A gente tem um banco O que é que eu tenho? Que coisa terrível para acontecer numa noite tão sagrada Que coisa terrível para acontecer numa noite tão sagrada Que coisa terrível para acontecer numa noite tão sagrada Eu vi que vão mandar um vídeo de desanualizar o reaction Mas eu não sei ainda não No final de semana vou tirar da casa aqueles vídeos ali Sai até a parte doido do negócio do Overwatch lá Então estamos lançando dublado Estamos lançando dublado no negócio do Overwatch Que é muito bom E vagino dos pecados? Ah, peru! Ei, que devagar! HA 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 Vá, olha os membros Todo mundo me odeia após usar nada, não faz nem sentido isso Pode não ser o bastante Shhh, o vento está suave em nossos rostos e estou longe das portas sussurrantes de Colchester Venha, vamos caçar Ah, de novo isso Siga Beirsten Beirsten está sentado O que caçaremos agora? Javali Um animal majestoso, não acha? Movido por um fogo intenso, olhos flamejantes e presas afiadas Já vi uma donzela escudeira bem armada montar num javali na batalha Ela o batizou de pelo duro Incrível e esquisito Suas histórias são dignas de se ouvir Não vamos montar nossos javalis, mas comê-los Um banquete para Álfida Um banquete para sua amante? Beirsten, se essa tramóia der errado, o rei Alfred removerá seu título A nossa aliança seria inútil Não tema, eu serei discreto Vamos comer e cear no meu salão com alguns amigos e parentes Lá que nossa amizade será selada Logo depois do Lamas, as pessoas lá não me reconhecerão? Não, você é só mais uma danesa E naquele caos, quem se lembra de algo além dos gritos da querida Astrid? As terras são suas, confio na sua avaliação E como está Álfida? Ela é um tição Nós reacendemos nosso amor como se fôssemos adolescentes Até Elorate é uma adição bem-vinda Um irmão mais jovem pra mim Mas mais parecido com o filho Ah, as coisas que eu poderia ensiná-lo Ah, esse é o lugar Os melhores javalis Música Amor Um abra só Um abraço Um abraço Um abraço E assim Tire Então O Vamos, a mesa não vai se pôr sozinha. Os pontos fracos dele é... Servirão bem ao meu amor, Javalis. Um pernil digno da sua chegada. Sei lá onde que é o ponto fraco dele. Eu vou curar o dano excelente dos seus ossos, seu diabo suíno. Ai ai ai, essa missão foi só no nata da nata. Casa de família, caçar Javalis, foda-se. São velhas medonhas. Vamos, a mesa não vai se pôr sozinha. Olha aquele Javalis morto. Vai dar um assado delicioso. Pô, dá pra fazer tudo isso aqui numa cutscene, maluco. Uma cutscene ia ser mais legal. Olha um assado nem certo, não vai se pôr sozinha. Tá vendo? Vamos, a mesa não vai se pôr sozinha. São feras medonhas. Eu vou chupar o tutano excelente dos seus ossos, seu diabo suíno! Olha aquele chavali gordo! Meu braço está doendo! Vamos bem, Avin! Peraí que deu aquele bug de novo, eu acho que o meu chavali deve ter acabado de novo, mas a live está normal. Eu não sei o que acontece, mas sério. Esse jogo é que ele mexe com o meu computador. Uma boa caça, Birsten. É o bastante para um dia. Nem meus tens ficarão com fome com o que pegamos, e eles são tão vorazes quanto lobos devorando minha carcaça. Talvez eles encham o saco, mas estou me divertindo. Eles são uma mudança e há os hostis e políticas de merda. Você trouxe a todos nós felicidade, Eivor. E eu agradeço do fundo do meu coração cheio de alegria. Birsten. O romântico que buscou seu verdadeiro amor procurando no triste refúgio da memória e a encontrando lá. Lindas palavras, amiga. Lindas palavras. Vem a Percy, seu cão infeliz. Mal preocupou um javali. Eu não sei porque ainda não o demiti. Tadinho do doguinho. Acabou mais com você. Onde que é essa bagaça? Vamos lá ver qual é que é esse banquete aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Para o banquete, querida Temos uma grande dívida com nossa amiga em comum Uma dívida que prometiu honrar com cerveja e minhas A verdade tem a dizer Que você voltou para esse homem volúvel Que abandonou anos atrás por uma franca Uma mulher que ele pagou para Danesa Rapitar naquele teatro no Lamas Cuidado, menino Ou aquele que você deixou a pau-pala E o levou para sua cama por nada Toda essa é que se está comentando E ele ainda é casado A esposa foi recém-rapitada E você não passa de... De sua... Eu sou a mãe do filho dele, seu moleque Filho? Álfida Por favor, menino Eu... O que? Nunca preparei por isso Nunca Entendi Foi nada, hein Meu lord Ótimas notícias Deus não sorri nesse dia Estred foi encontrado pelos homens de Alfred Tentam resgatá-la agora Mas o maluco é meu irmão dela? Não deixarei essa trama se desfazer Não há nada assegurado Até partirem para a França Vou consertar isso E um dia te chamarei E você virá Pode contar com isso, camarada Que camarada o que, rapaz? Tá maluco? Oxi Porra, de camarada Eu vou tentar te ajudar mais Eu queria te contar Que tantas vezes Calma, anjo Não se inquiete Ele me odeia O que eu fiz? Temos que ir atrás dele Vamos ter que chamar o ratinho agora 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1 Ai, ai, velho Tem que falar com o rolo de novo É muito rolo para resolver mesmo Ai, eu achei que tinha acabado Caralho, que barulho chato Que barulho chato essa missão A gente vai chegar a fazer alguma coisa de assassino nesse jogo Eu realmente tirou o nome Só o tiro do jogo Além de matar o personagem aleatório da ordem Foda-se Chega o momento disso Esse cara não deu por nada É muito suspeito alguém dentro de cavalo Nessa velocidade na cidade E aí O que? Apoio ele Ei, a vingança é nossa! Vingança do que, louca? A situação é triste dramática, Igor, vamos por aqui que você vai dar muita volta! Não, eu só matei aquela lá mesmo, não tem que ficar sem as outras não, nem se ajudar! Um dia eu vou atrás! Bom, ele não é outra caidor, já sabemos disso, né? Ele não era outra caidor. Esse era o mesmo medo, eu também. A ilusão da escolha mais uma vez, sabe? Escolheu a morte? Não! Não! Opa! 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 Olhem para o norte! Mais as duas! Não peçam os lados da paz! Opa! 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 Gente, minha roupa foi atingida pelo fogo. Gente, eu peguei um bom visual foda agora. Olha ele. Eu estou pregando fogo pra sempre agora. Olha ele. Eu garrei o cara dentro do fogo. Skin desbloqueada. Ah, voltou, voltou. Boa demais. Skin desbloqueada. Viking da Netflix. Hora de morrer. Vou tentar isso também. Você vai para a água. Parece que a água é uma parede. Ok. Acabou a estamina, só um segundo. Vamos lá. Vamos. Vamos. Pera aí, deixa eu ajudar os caras aqui. Poxa! Tem um cara vivo aí. Agora sim. É, amigão. F. Eivor! Estrid. Prometi que é a libertaria da sua vida em Wessex. Francia aguarda seu retorno. Agora vá. Com a benção de Yager. Sentirei sua falta, Eivor. Quando o inverno passar, o verão chegará. E assoprará numa saia florida. Pois você é beleza. E não definhará. Deus a freia, me conceda esse dono. Vem. Cuide bem dela, rolo valente. E se você se vir nos litorais ingleses de novo, eu o esperarei no meu salão. Cara é galanteador, vai. Ótimo. Estão bem. Agora volta pra lá. Eu não queria. E esta onde vai para a Francia. Vem voltar até onde. Ah, fechou de vez? Obrigado, Deus. Acabou. Nossa, velho. Que missão chata essa aqui, velho. Uma das piores pra mim, velho. Nossa senhora. Essa foi muito ruim, velho. Caralho. Não foi nem um caso de família engraçada. Só chato. Agora nós vamos no Fenrir, meus amigos. Eu não esqueci dele. E ele não esqueceu de mim. Nós iremos enfrentar a besta agora. Com a minha espada brilhante. A fera não pode esperar. Agora eu sou um cash player. Vamos lá falar com a Ranger primeiro, né? Deu mole, morreu. É, não vai ser o 200 que eu tinha combinado. Mas ficou no 199, tá bom? Achei que ia chegar no 200. Deixa eu ver só onde eu vou colocar aqui. Aqui dando leve, é bom. A gente bateu na fera. Salve, Handv. Novidade? Em Essex, formei pares e também parti corações. É um jeito fácil de formar uma aliança. Mas vamos nos ater à guerra e diplomacia. É entendido. Obrigada, Eivor. Faltam quatro. Não acaba, velho. Não acaba, velho. Não acaba, velho. Quero ver o mapa da aliança. Deixa eu só pegar a próxima aqui e a gente vai lá. Ah, Lincolnshire. Vamos em... Pode ser Lincolnshire, velho. E Lincolnshire? Um sujeito meio tempestuoso chamado Humold. Chegou recentemente querendo falar com você. Disse que é assunto de grande importância. Onde ele está? Lá nas docas. Farreando com meus batedores e assustando os peixes do rio. Ele está te aguardando ansiosamente. Ok. Ele parece um charme só. Vou encontrá-lo agora. Proteja os ouvidos. Agora não. A gente vai fazer outra coisa agora. Prioridades, Eivor. Você acha mesmo que de repente está à altura de sagas? Da verdadeira poesia? Estar à altura? Acho que está acima. Erra... Acho que era essa daqui, né? Minha espada está no máximo. Estava sem recurso para melhorar ela, mas agora acho que eu tenho. Só essa runa que eu não tenho aqui, velho. Essa runa maior aqui. Eu não peguei nenhuma dessa daqui. Não sei qual que é. Muita chance de crítico. Build crítico, foda-se. Pronto. Espada no máximo. Trincada. Pronto. Espada no máximo. Eu vou sem escudo. Porque é Odin, né? Sem escudo. E foda-se. Vamos embora. Deixa eu beber mais um gole dessa desgraça. É muito bom ficar ligo assim, ó. Tramou o bebê. É porque assim, ó. Não sei por quê. Faleceu. É, vamos nos hidradar para bater a fera. Esper knot. Que pena. Música Estou cego Por que Deus Tem algum jeito de chegar lá mais rápido? Peraí, missões Asgard Fale com o Tyr O Tyr está onde? Tem que pegar um barcola e ir para lá O produtor da cabra não Tinha um negócio de teleporte aqui Aqui É aleatório? Qual que é o sentido disso? Remando 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 Uma kill Ah, eu nem explorei nada desse bagulho Só estou fazendo o bagulho da história Não vai dar essa volta pelo outro lado do mundo Não vai dar essa volta pelo outro lado do mundo Dá para ir por baixo, dá para ir para o Frost Um, dois Mais Um 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 Tchau, tchau. Vamos lá, acho que agora dá. Eu lembro que ele era 280, ele ainda está bem acima do meu, mas reduzimos a diferença um pouco. Engraçado o barulho, acho que é um caribu. Não é alço nem servo, acho que é um caribu. Engraçado o barulho. Rav, você é um colírio para meus olhos. O que aconteceu com o seu? Tá, tá. A gente já viu isso aqui, então foda-se. Né? Precisa ver de novo. Perdeu a mão, foda-se. Dá para eu segurar com as duas mãos da espada? Tá sentindo nada. Não mudou nada, velho. Não mudou nada, velho. Não mudou nada, velho. Provavelmente eu estou nele. Não mudou nada, velho. Não mudou nada, velho. Não mudou nada. Não mudou nada. Matarão uns aos outros Você fala em enigma? A casa dos deuses se avermelha A vermelha missão Não adianta Mas eu não quero descobrir se eu vou morrer em duas patatas não A ideia é não tomar A espada é só para você amarrar A espada é só para você amarrar Nota Não 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 Que Não Não A espada é claro Não Nessa parte que você deveria conseguir bater nele para desviar, o jogo não deixa, aí você perde o tempo. O que é isso? Amarra, porra! Será uma era de tempestades, uma era de lobos. Onde você ouviu essas palavras proféticas? Ele lê o livro. Onde você ouviu? Onde você ouviu? Onde você ouviu? Termina. Não! 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 Malouco, eu já cansei de apertar a RB já, normalmente não. Eu já cansei de apertar a RB. Meu deus do céu, calma aí velho. Nossa senhora! Já cansei mano! Cancelo nada! Cancelo nada! Essas aptidões aqui nos ajudam de porra nenhuma! É 5 horas que você podia estar batendo nele e o jogo não deu. Ainda morreu em 2 tátuas. Mano, eu tinha uma ideia. O dano de fogo está dando o mesmo dano que eu causo nele quando eu acerto as paradas. Então, calma aí. Se é assim que temos que jogar contra ele, será assim? Ahn... Pelo de fogo... Dando a elite eu não estou sentindo nenhuma diferença. Acumulo de fogo de novo. 2 acúmulo de fogo. Eu só sei como é que funciona o dano de fogo. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ahn... Ela nasceu. Calma com sua estamina zerada e pausa. Calma com sua estamina. 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 Vamos ver o Dalarca Median. Tá velho aí não dá Puta que pariu Essa foi minha Nossa Eu tenho que carregar A Bancai tem que carregar Até lá ele me mata E aí Vamos lá. Ah, eu sem stamina. Ah, o cara jogou logo o Boomerang em mim, velho. Que lobo é esse, velho? Nossa, calma aí. Meu Deus, velho. Assim, 90% da bossfight, eu nem sei o que ele tá fazendo, porque eu não consigo ver. Eu só torço pra que ele não me acerte. É basicamente isso que tá acontecendo, tá? Não vou falar pra vocês que eu tô jogando bem isso aqui não, porque, meu... Não dá pra saber, velho. Não dá pra saber, velho. Não dá pra saber, velho. Não dá pra saber. Certo. Ah, e as armas que vão jogar, eu sei. Ah, não dá pra saber. Ah, eu sei. Ah, eu sei, velho. Pessoal com os indivíduos. Ah, cara. Fique quieto aí, Totó. Fique quieto Cadê, cadê, cadê Órbita Estou tendo sérios problemas aqui para passar o negócio Estou deixando passar As molduras, não sei por que Não, não estou entendendo Eu gostei dessa Tô tozinho amarrado E aí, Tyr? Parei para você não apostar a mão no bagulho, velho Você apostou a mão e o que deu agora Quer a mãozinha aí? Não consegui desferir o golpe mortal Meus juramentos estão intactos Qualquer pessoa inferior sucumbiria ao seu ódio Se eu pudesse ter feito isso de outra forma Não havia outra forma, Havi Nossa sina não muda Sina ou não, você fez um grande sacrifício Por mim Não foi por você Não pense que sua generosidade te deu um novo amigo Lorde dos imbecis Vou te matar Todos vocês Devorando carne de Aesir O golpe final pode ser seu, filho de Loki Mas aproveitarei os anos de liberdade antes de vê-lo de novo Chora mais Chora mais Venha amigo As mãos curadoras de Freya vão ajudá-lo Chora mais Ei, eu tinha amarrado a pata de trás, cadê a corda ali mesmo? É literalmente o que faltava para acabar a missão De prima, hein? De prima É literalmente o que faltava para acabar a missão De prima De prima É, então Deixar de perder o chão é perigoso, viu? De prima De prima Você veio dizer o que eu temo? Dizer não. Mas mostrar uma visão do que está por vir. Ninguém vivo ou morto se iguala a Raffi em arrogância. E acreditar ser possível refazer seu destino. Apesar de todos os seus esforços e dificuldades, os fios do destino ainda te amarram com toda firmeza. Mesmo assim, desse padrão, um único fio escapa do confronto e se agarra deimosamente à trama. Aêzir, Vanir, sua ruína virá. A terra tremerá, o sol morrerá. Jotnar seguirá suas ruas enquanto o fogo chove nas suas cabeças. E o grande lobo, Eirir, se deliciará com seu sangue. Mas vocês deram um jeito de viver apesar desse terror. Deixe fluir. Enganar sua morte. Da árvore da vida surgimos. A árvore da vida um dia retornaremos. Mente e espírito se elevarão a um tempo muito além do seu. A um tempo em que vocês renascerão. Ninguém pode seguir. Loki, menos ainda. Desculpe. Enfrentemos nosso fim. Porra, me deixa eu jogar essa parte aí, velho. Muito bom. O cavaleiro Zodíaco, logo após Asgard, vem a saga de Paceidon. De fato, não. Será que tem mais? Ou acabou agora a vida de Asgard? De vez. Acho que tem mais um ponto. Um ponto de dominio. O que é um ponto de dominio? Ah, vou pescar aqui, né? Ver o que eu pego. Não dá? Jogar a linha lá embaixo? É foda, a gente joga o Malfred. É, acho que é isso de Asgard. Hora de despertar. Então, pelo que deu pra entender ali, eles fizeram um ritual no jogo, né? Porque, obviamente, não existe isso aí. Na hora de despertar. Pra eles conseguirem morrer ali, na forma de deus dele, e renascer em outro lugar. Aí, junto com a história do jogo, do Eivor ter essas visões pro Odin e o Sigurd ter também uma visão de deuses. Inclusive, o dublador do Tear é igual ao dublador do Sigurd. O que não sei se pode dizer que ele é o Tear, mas, enfim... Me odeia igual, então... Sei lá se é isso, né? Mas foi o que eu entendi. Se tiver errado... Posso fazer nada. É, e também perder a mão... Exatamente... Ele perder a mão exatamente pra ser burro igual aqui. Nossa, cara... É ele, total. É, total... Ele é o Tear, meu irmão. Só que não precisava deixar tão óbvio também, igual foi aqui com o Eivor, né? Fazer o Eivor ser o Odin, ao invés de ser o Odin de fato. Já que a gente já vê o Odin o jogo inteiro, né? Não precisava colocar ele lá. O Sigurd não tá lá ainda. Não tem pessoa pra seu Tear. Eivor, você acordou. Com mais a contar, espero. Eu voltei para Asgard. Tá bom. E o que você viu? Muitas coisas. Eu amarrei o grande lobo... Amarrei o lobo Fenrir, filho de Loki, com uma corda irrompível. O animal ficou furioso pelos meus atos. Lutamos e eu venci. Mas não consegui matar a fera. Está visitando histórias e lendas. Coisas que nunca imaginei serem reais. Parábolas. Mas você a está vivendo como memórias. Cada momento lá foi tão tátil e vital quanto eu e você sentadas nessa cabana. Isso é maravilhoso. Teve algo mais? Ah, eu trai o Tear ou eu não trai o Tear? Como que eu trai o Tear? O que é que é isso aqui? Eu não trai porra nenhuma o cara, velho. Houve uma traição. Se ligue. Eu trai meu amigo Tear. Não fiz nada enquanto o grande lobo o maltratava, rasgando o seu braço. Quem apostou a porra da mão foi ele, não fui eu? Eu tinha ter dito alguma coisa para evitar tê-lo avisado. Mas não fiz nada. Como se sentiu? Não me comovi com a dor dele. Não era ódio, mas não me arrependi da minha indiferença. Um copo de veneno que se bebe como vinho. O egoísmo desmedido costuma ser assim. O que mais você viu? O início do Ragnarok. Teve algo mais? Não. Não consigo entender mais nada. Certo. O foco dessas visões parece claro para mim. Como no primeiro devaneio, o medo de traição pende sobre você. Odin achou adequado te presentear com o conhecimento infinito dele e o tesouro da sua experiência. Talvez a história seja um aviso. A indiferença que ele sentiu é uma grande pena. Cuide para não seguir o mesmo caminho. Correria o risco de solidão. Um exílio pessoal. Pior do que a morte. Eu entendo. Ou espero entender. Agradeço. Ok, o Sigurd vai me trair e vou ter que poupar a vida dele. Entender já, né? É sobre isso. Fala aí. O Sigurd é o pai, mano. Já fala aí. Eu ainda estou com essa carta na manga aqui, ó. Inclusive atualizou alguma coisa da ordem aqui. Eu não sei o que é, velho. O pai é sacção. Então não é ele. A primeira dica do pai. O pai é sacção. Então não é ele. Ai, velho. O pai me pede para lembrar você de manter o Sigurd na nossa ordem. Mesmo após cruzar o mar vasto. Mas também como sacção ele não compreende o espírito viking. Tá, então não é ele, gente. Como eu estava dizendo, não é ele, né? Ai, ai. Esses daqui também não apareceu nada essa galera aqui, velho. O resto também é muito... Muito foda-se. Não tem nada que dá para seguir. Isso aqui é legalzinho. Vamos ver como é que é. Do nada, folha. Dei uma parada, velho. O cara tem a força de Fenrir ali. Esse aqui é mais forte que o Fenrir. Os caras que eu tenho aqui. O norueguês corpulento infecta prazeres. Tenho orgulho de sua barba vermelha. Atingido com o sangue das minhas vítimas. Ele gosta de dizer. Meu amigo fiel de ovelino. Eu não matei esse ovelino. Quem é o ovelino, velho? Quem é o ovelino, velho? Quem é o ovelino, velho? Não faço ideia, mas ok. Deixa eu ver onde esse cara está Vamos lá, acho que dá tempo de eu matar Um deles ainda antes de dormir Vou botar o despertador aqui Amanhã tem compromisso Alarme colocado, para daqui 7 horas Não, não dá para seguir nenhuma É tipo uma coisa genérica, tipo Ah, o cara está em York O cara não se veste roupa preta Não dá para seguir nada Os que dava para seguir eu fiz todos Esse aqui? Abraça o farantismo religioso e gosto pela destruição Ela deve morrer para que o resto de dinossos possa viver Não fala nada, velho O que eu entendi é que aquela parte ali de baixo Ele te mostra da onde veio a diga que você pegou Esse é o último Assassin's Creed, velho Nossa, o cara foi muito para longe, viu Marquei o cara aqui no Fast Travel Nossa, o jogo esquenta meu computador, velho Meu quarto inteiro fica quente, é uma merda Pelo menos, velho Ah Tchau! O cavalinho até cansou Também né, o cara foi lá pra botar que pariu do nada O cara desapareceu? Ah tá Olá senhor Tenho um minuto pra ouvir as palavras sobre a ordem dos cookies Eita, acho que não Cadê um defeito por batalha? Tchau 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 Aquele lado da estrada de lá, esquece. Tô meio voadora, velho. Tô meio voadora. Tô chegando em uma árvore. Agora foda-se. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. No fígado. Eu me deitava nessas planícias e rezava para as folhas me cobrirem. Queria puxá-las para cima de mim como um cobertor. De juntar-me a ser Nuno em um leito de folhas. Cubra-me, estranha, com uma canção. O único som que você ouvirá é o de Odin pisoteando os seus ossos. Caralho, Odin. Para que fazer isso, Odin? E aí? Bom, você não atualizou nenhum ponto de interrogação, como eu sempre disse aqui. Não recebemos nenhuma dica de ninguém. Porque quando atualiza alguma coisa de alguém, aparece um ponto de exclamação. Então, esse negócio que os devotos dão dica é lenda urbana. É sobre isso. Por isso que eu me certifiquei de marcar todas as exclamações que antes. Nenhuma novidade de ninguém. Rona da fúria combinada. Ah, finalmente uma. Aumenta o dano de distância ao acertar pontos fracos. Beleza. Não ajuda em nada essa porra. Nem esse cara aqui. Pode fornecer mais pizza. Pode. Não sei o que vai. Beste, estudo, trabalha como mensageiro e faz tudo para o sino. Ele pode esmagar tartarugas com suas próprias mãos. Se não haver tartarugas por perto, corra. O sino, acho que era um cara aqui embaixo, não era? Não, eu matei um cara chamado Sino já. Com certeza que eu matei um cara chamado Sino. A bigorna, o podão, o sino, é esse cara aqui. Então se ele fosse me dar a dica desse cara ali, não adianta mais nada. Vamos ver, eu tento matar esse cara aqui e por hoje é só. Estou cansadito e eu vou acordar aqui sete horinhas. Então... É, esse jogo é bem Souls-like, Folha. Em muitas coisas. Ainda mais se você estiver jogando com dificuldade alta. Porque aí você morre bem fácil. Eu, por exemplo, que estou tomando dois hits de tudo eu morro praticamente. Desses boss aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. 1 segundo. Tchau, chega. Tchau, chega. Essa galera é demais, né? Meu Deus. Onde foi vamos fazer... Não é esse cara que o Title vinha na ponte, eu vi? Ah, mas tinha um que eu tinha encontrado que ele ficava na ponte parada, e bem cavalo ali tinha. Eu acho que era esse cara aqui. Eu acho que era esse cara aqui. Eu acho que o dono de fogo dele praticamente me dá hit kill. Eu lembro muito bem esse cara aqui. Calma. Eita o inferno! É esse que é o problema. Esse dano de fogo que ele dá é hit kill basicamente. É ridículo. Calma. 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 Tchau! Tchau! O ferro. Na moral, mano. Mísio Escambau. Suamos e pelejamos para chegar até aqui. Os anciões lambem meu suor agora. Nós ansiamos pelo suor pélico que os deuses romanos tanto abominam. Tanto faz, o deus. De um belo banquete com leite de batalha fresco escorrendo em nossas testes, você nunca mais provará. Engasgue como os ossos. Eu não vou comer eles. Oxi, engasgue. Como se fosse comer o cara. Tchau! 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 Tchau!